Estânia, não! Não, não, não! O que que aconteceu? Eu não sei. Eu dei o meu melhor, mas a outra participante também era muito boa, muito boa. E acho que foi a escolha da plateia, né? E pra você, o que significou ter participado? E ter sido uma das finalistas e sair no primeiro episódio. Pra mim foi uma honra ter sido escolhida pra ser um dos quatro, uma dos The Four. E eu tô muito grata e feliz por ter sido escolhida. E pra mim é mais um aprendizado, como eu escutei coisas maravilhosas dos jurados e isso é muito confortável. Tchau! Tchau! Tchau!